Música 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 E aí pessoal Beleza EnderNash De volta aqui hoje no Pixelmon E bom pessoal Estou aqui é só para poder fazer um pequeno comunicado É que Eu estou encerrando por aqui A série que eu tinha iniciado De Pixelmon Servidor Como eu entrei atualmente Lá na Liga Master Liga Pixelmon do Youtuber Lira Aí Eu resolvi acabar com essa série aqui Por aqui mesmo Eu vou estar distribuindo Para algumas pessoas que jogam nesse servidor Vou distribuir meus Shiny Todos os Pokémon Potentes e mais fortes Então pessoal Essa série foi muito bom Foi muito bom Agradeço a todos aí Que acompanharam Todos que curtiram Essa série durante o tempo dela Mas infelizmente Ela chegou ao fim né E mas O Pixelmon não está acabando Eu estou continuando Continuando na verdade Só que Como outra série A Master Liga Onde tem muita gente participando Todo mundo bacana e tal Aí vocês acompanham aí Tanto no meu canal Quanto no canal de todo mundo Dessa série Beleza? Então pessoal Esse vídeo vai ser só por aqui mesmo Muito obrigado a todos Que curtiram a série aí Que eu tinha iniciado Essa jornada Que foi em servidores Então Até o próximo episódio aí Na Master Liga Beleza? Então falou pessoal